Senhoras e senhores, eu quase sempre falo daquela tribuna, apesar que aqui na Câmara tem uma certa divisão. Daqui falam os parlamentares oposicionistas e ali falam os parlamentares da base do governo. Mas como eu gosto sempre que a minha flor fique do lado para o plenário, eu sempre falo daquela tribuna. Mas aqui hoje é especial, porque nos 50 anos da União do Vegetal foi exatamente aqui, desta tribuna, que Mestre Pequenina nos entregou a bandeira da UDV, que pela primeira vez, oficialmente, nos 50 anos, entrou nesta casa, registrando para sempre a presença da União do Vegetal aqui na Casa do Povo. Então, para mim também não cometer nenhuma falha, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso. Eu sei que eu já li o discurso do presidente da Câmara. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, amigos e amigas da UDV, quero aqui saudar na pessoa do senhor José Carlos Garcia, Mestre-Geral, representante do Centro Espírita, UDV, todos os associados e associadas. Saúdo o Mestre José Luiz de Oliveira, estendendo os cumprimentos aos sócios fundadores do Centro, que trazem consigo a responsabilidade de zelar e preservar os ensinamentos do Mestre Gabriel. Saúdo todas as voluntárias e voluntários da UDV, na pessoa do senhor Tadeu Feijão, presidente da Diretoria-Geral. Saúdo as mulheres, exemplos de dedicação nos trabalhos do Centro, na pessoa da conselheira Jandira Gabriel, filha do Mestre Gabriel e da Mestre Pequenina. Incluo ainda a pessoa da conselheira Ivone Menão, que, mesmo com sua vasta experiência de vida, continua a cumprir com os trabalhos funcionais na administração do Centro. Hoje, este plenário está alegre, bonito para transitarmos, falarmos e ouvirmos palavras que falem do bem, que falem da paz, que falem do amor. Vejo aqui pessoas se confraternizando, falando a mesma linguagem. É bom para o Parlamento brasileiro receber o povo na Casa da Democracia. Esta sessão solene teria acontecido ano passado, entretanto, a pandemia impediu o cumprimento da agenda. Tratemos, então, dos 60 anos, em verdade, agora, 61 anos da UDV. Penso, senhoras e senhores, qual teria sido a intensidade da alegria, se é que ela pode ser medida, quando, em um ambiente de harmonia, no dia 22 de julho de 61, Mestre Gabriel recriou a União do Vegetal nos Seringais da Amazônia. Ali, na floresta amazônica, na singeleza do seu lar e no aconchego da família, um bom brasileiro, nascido na Bahia, já iniciava a praticar o que recebeu no seio da comunidade camponesa onde nasceu. Dar-se ao outro, ser solidário com quem precisa, estender a mão aos carentes. Senhoras e senhores, ali, naquele ambiente amazônico, o cidadão José Gabriel da Costa demonstrou seu comprometimento com a paz, iniciando uma trajetória de ensinamentos da prática fiel do bem. A batalha da frente de peleja, sendo ele um soldado da borracha, lutando com as dificuldades da selva amazônica e se beneficiando das belezas da floresta. Naquele período em que Mestre Gabriel fez uma opção para lutar na Amazônia, do lado dos amazônidas, contribuindo no esforço de guerra, morreram mais de 50 mil brasileiros. Me alegra que, no nosso mandato anterior, fizemos escrever os soldados da borracha no livro dos heróis da pátria. Ali próximo, na Praça dos Três Poderes, no Panteão da Pátria e da Liberdade, José Gabriel da Costa e sua esposa Raimunda Ferreira da Costa são também homenageados como heróis da pátria. Sei, pelas publicações da UDV, que foi lá no meu Acre, precisamente na então Vila Plácido de Castro, onde ele foi reconhecido por outras pessoas que bebiam o chá, o vinho das almas, como um mestre. Mestre Gabriel, nascido em fevereiro de 1922, portanto, também comemoramos o seu centenário neste dia. Conviveu até seus vinte e poucos anos com uma legislação restritiva quanto ao culto de religiosidade. Sim, senhoras e senhores, e peço principalmente atenção à juventude. Houve, sim, um tempo em que, no Brasil, tão rico na sua formação étnica e cultural, era proibido de praticar outra religião que não aquela determinada pelo poder público. Pasme, já vivemos isso. E foi Jorge Amado, o nosso imortal escritor e poeta, digno de tão belas obras da literatura brasileira, e reconhecido mundialmente que, enquanto deputado federal, membro do meu partido, o PCdoB, fez uma emenda à Constituição de 1946, garantindo a liberdade de culto. Graças a Deus. Mesmo assim, senhoras e senhores, sabemos que mestre Gabriel chegou a ser perseguido por autoridades públicas, criticado por outros líderes religiosos, até censurado por populares. É nas adversidades que se conhece o bom marinheiro, dizem os poetas. Mestre Gabriel, comprometido com sua missão, não se acovardou. Com a mansidão dos determinados, fez-se ser respeitado e, hoje, a UDV faz parte da vida de milhares de pessoas. Sabemos que, mesmo nos desafios da floresta, nas dificuldades estruturais em Porto Velho, enfrentando as batalhas e construindo também muitas vitórias, mestre Gabriel se mostrou firme e confiante no seu objetivo, trazer a paz para o mundo, começando a partir da sua família, dos seus amigos e dos seus discípulos. Um homem que tem como critério de vida a prática fiel. Fez publicar nos jornais da época suas opiniões, cativando e orientando seus discípulos a respeitarem, para serem respeitados, mostrando a outra face. Mas era outra face, uma outra forma de ver, praticando a caridade e construindo o amor ao próximo. É, senhoras e senhores, O mestre é um líder que ensina aos seus liderados serem pessoas de bem. Portanto, naquele início de jornada, a firmeza de mestre Gabriel deu confiantes alicésseres para a expansão que presenciamos hoje no Brasil e no mundo. Hoje, presente em todos os estados brasileiros, estando também na América do Norte, na Europa e na Oceania, a UDV se mostra firme nos seus objetivos, com dirigentes comprometidos e preparados para fazerem das palavras do criador, do centro, uma realidade. Os desafios são grandes, mas não são impossíveis. Mestre José Carlos, permita-me chamá-lo assim. Neste plenário, quando, dos 50 anos da UDV, fizemos uma sessão solene, histórica e emocionante nesta casa. Vale lembrar que, até então, nunca na história da Câmara dos Deputados se colocou tantas pessoas no plenário, nas galerias da Câmara dos Deputados. Naquele momento, foi registrado pela Organização da Câmara dos Deputados um recorde de público presente, contando ainda com inúmeros telespectadores pela TV Câmara e pelas redes sociais no Brasil e no mundo. Até hoje, eu recebo e-mails no meu gabinete falando daquela sessão dos 50 anos. Mestre Pequenina, com a autoridade que lhe é admirada, alterou o protocolo e fez uma fala emocionante. E com a sua altivez, nos entregou aqui, desta tribuna, a bandeira da União do Vegetal. Saiba, Senhor, que no acervo do Parlamento Brasileiro consta o símbolo da luz, da paz e do amor tão necessários para a nossa sociedade hoje. Tenho a expectativa de que dias melhores virão, sim, virão, onde a inspiração do Mestre Gabriel se faça uma realidade. Amigos, no meu Acre existem várias pessoas, amigas e meus familiares que comungam o Vegetal, o Daime, a Ayahuasca. Dos nossos povos originários, os indígenas, mantêm acesa a chama da preservação dos seus rituais. Nos rituais urbanos, temos os centros que fazem da religião da floresta um simples e discreto jeito de ser, com o compromisso firmado em uma carta de princípios, onde a originalidade dos seus criadores ainda é mantida. Em um dos nossos mandatos, tivemos a ideia de fazermos do uso religioso da Ayahuasca um reconhecimento como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Nos mobilizamos e articulamos, junto ao então ministro da cultura, naquela época, Gilberto Gil, o recebimento do pedido do reconhecimento do chá como patrimônio imaterial da cultura brasileira lá no estado do Acre. É certo que tivemos alguns avanços, mas, infelizmente, também alguns entráveis. Mas eu mantenho a esperança que, em breve, a cultura volte a ser valorizada na nossa pátria. Quando falamos do nosso Acre, lembro de bons amigos da UDV, e aqui saúdo meus conterrâneos, Mário Marques e James Cameli, que ocupam lugar de autoridades na UDV do Acre. Saúdo também a conselheira Odaísa, amiga pessoal, precursora da União do Vegetal no meu estado, Acre. Em nome dela, felicito toda a irmandade acriana. Caro Tadeu Feijão, quando minha equipe de colaboradores, e aqui está o Paulo de Taço, e a Fátima Nobre, que está hoje no Acre, me avisaram que estava auxiliando também o amigo e querido Edson Lodi a organizar o encontro da mestre pequenina com a madrinha peregrina, duas firmes autoridades e delicadas líderes que estiveram juntas aos seus respectivos maridos. Quando tudo começou, eu imaginei como seria o pensamento do mestre Gabriel e do mestre Irineu, vendo aquele encontro daquelas duas valorosas mulheres. De onde eles estão, na alta espiritualidade, observo a continuidade de um plantio que se renova em boas colheitas. Emociono-me com exemplos destas dignas senhoras guerreiras da Amazônia, referências e exemplos de perseverança. Procuro, do jeito que me é possível, aprender com elas para poder contribuir com um futuro que possa ser melhor, que possa beneficiar a maioria do povo brasileiro, incluindo aí... incluindo aí a minha neta Helena, que já já chega a este país, a este mundo. Imagens do encontro da mestre pequenina com a madrinha peregrina, duas mensageiras da paz, mães e avós, praticantes e mobilizadoras da paz e do amor, nos traduziram, através de seus exemplos, os ensinos de Jesus. Mulheres comprometidas com a salvação da humanidade, mulheres fazedoras do bem. Meus colegas Paula Belmonte e Vône Queiroz, dignos parlamentares que assinam comigo o requerimento desta sessão. É uma honra estar neste plenário com vocês, e mais precisamente agora, na sessão dos 60 anos da UDV e do centenário do mestre Gabriel. É bem verdade que temos algumas posições distintas, mas isso é salutar para a democracia, pois convivermos com as diferenças é um exercício que nos fortalece no propósito de sermos humanistas e solidários. Se aqui estamos, é para que aqueles que não têm voz nesta casa possam também ser ouvido através das nossas vozes. reafirmo aqui a honra de ser amiga da UDV. Nas minhas orações, peço iluminação nesta minha caminhada de servir, servir ao povo do Acre e servir ao povo do Brasil, expressando sempre minha eterna grata a confiança da população que me trouxe a este parlamento. Senhor presidente, encerrando, congratulo-me com os discípulos do mestre Gabriel. Sei dos trabalhos ligados ao meio ambiente, a beneficência, a orientação religiosa das crianças e jovens, a promoção da cidadania através da inclusão social, ao acolhimento de pessoas que querem um rumo melhor para as suas vidas. Felicito os dirigentes, alguns destes que já conheço há anos, alguns que já não estão mais aqui conosco, como meus padrinhos de batismo, conselheiro Gai e conselheira Maríades, de saudosa memória. Muito obrigada. Ou melhor, como ouço dos meus amigos da UDV, muito grata. Que a luz, a paz e o amor estejam no cotidiano de cada um de nós. Contem sempre com a minha voz para defendê-los nesta casa e com o meu abraço para acolher-os sempre. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, deputada Perpétua. Obrigado, deputada Perpétua. Obrigado. Obrigado.